Bom, galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no perfil da X, então vamos lá. Salve pro Ranger Dourado, ele mandou dar salve aí pro Leste, pro Kimarceus, então salve aí. Salve pro Thug Frog, pro Vinícius, pro Reserva Duende, pro youtube.com.br payute, pro Player74, pro RKXT Kodak, pro Você Não Sabe Nem Eu, tá copião, né? Mas beleza, salve aí. Salve pro CJ, pro KNS, pro Irineu, algo risado, gosta dos memes, né? Pro Zack, pro Senhor Cross e pro Eu Sou Douglas, combinou com o vídeo de hoje. Beleza, eles fizeram um salve da minha Steam, então é isso aí. Lembrando que quem pedir repetidamente não vou dar, senão fica muito longo e eu tenho que dar chance pra outras pessoas também. Então é isso aí, brigadão aí, fico com o vídeo, falows! Fala galera, que quem fala é o Douglas, é o Vagabes, e bom galera, eu tô com o nick do Douglas, porque cada vídeo é um meme diferente, né? E bom, vamos lá então, hoje eu vou jogar aquelas partidas ranqueadas, eu vou jogar de 2v2, já que eu tô sem ranque, eu perdi meu ranque na verdade, ficar tanto tempo sem jogar, tô com um Octane Kilowatt aqui, achei bem da hora no meu Octane normalzão. Realmente eu gostei muito dele, achei um negócio bem simples, eu sou muito fã de carros simples, sabe? Carro simples não, cheio de enfeite, cheio de bagulho, eu gosto de carro simples mesmo, achei bem da hora com o Octane Kilowatt, ficou bem daorinho. E olha aqui ó, vamos jogar então 2v2, vocês podem ver que eu tô sem ranque, então eu vou procurar aqui as partidinhas, quando carregar eu volto. Reparem na burrice, olhem o servidor que está, kkk. Beleza, carregou aqui a primeira partida, ó, eu tô lagado, ah não, ah, eu tô jogando na gringa, eu sou muito burro, ah, eu sou muito jegue, eu deixei o servidor da gringa aqui, ah, olha isso. Começamos como, tomando aquele golzinho, deixa eu até ver o que aconteceu que eu não entendi. Nossa, o cara do meu time chutou o cara, o cara ganhou a posição pra eu chutar ainda, beleza. Deixa que eu vou na bola, ah, eu sou muito burro. Eu deixei o servidor dos Estados Unidos sem querer, olha esse lag, mas de boas. Nossa, eu sou muito jegão, né? Pelo amor de Deus, tomara que esse lag não afete tanto. Porque esse lag aqui dos Estados Unidos não é tão grande assim, né? Até que é jogável, ó, pra subir aqui, eu ver se consigo. Opa, tocar por cima, nossa, golaço. Beleza, golaço do Douglas, para a Playtanks. Foi bonitinho desse gol, gostei. Ó, consegui dominar e, ó, jinguei pro lado e, ó, Peifs. 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 Acho que eu vou na bola. Acho que eu vou tranquilão, beleza. Ih, fodeu, gol deles. Gol deles, pra piorar tem dois... Dois... Ah, o cara deu uma bicicleta ali. Mas beleza, deixa que eu domino aqui a bola. Passinho no meio? Ah, ele não tá no meio. Se não era passinho pra ele. O cara tirou ali, vai que é tua. Polly, boa. Deixa que eu domino... Oba, boa, toque no meio. Nossa, olha, olha o lagzinho. Deixa que eu... Chutei mal, chutei mal. Chutei mal, mas beleza. O que é ruim em 2v2, sem estar em cal com alguém, com um amigo, é por causa de entrosamento, né? Vai, vai que é tua. Jogar em cal é muito mais fácil. Ih, fodeu. Fodeu. Nossa, tirei. Caramba. Tirei. Deixa comigo. Ah, o cara ficou na frente. Hum, não deu muito certo. Jogar em cal é muito mais fácil, porque o entrosamento é muito maior. Como eu já disse, não é que jogar 2v2 solo é... É chato. Muito pelo contrário. É legal, mas não tem aquela... Aquele entrosamento, né? Por isso que nos próximos episódios aí... Boa. De 3v3, sanqueado, 2v2, eu vou tentar trazer alguém... Pra mudar um pouco, né? Só jogo solo. Só solo. Beleza. Aqui eu tiro pro lado. Eu sou muito burro, mano. Eu entrei na green. Eu sou muito burro. Deixa comigo, Polly. Deixa comigo. Deixa comigo. Opa, beleza. Vou tentar dar aquele cruzamentinho aqui. Nossa, eu dei um pinto sem querer. A bola subiu demais. Acho que eu domino aqui. Então, tentar driblar. Ah, o cara já tava aqui. Beleza, vamos voltar. Olha o meu pinto. Que chato. Tem dois legendas no time deles, né? Mas beleza, os caras... Ih, o cara errou. Fodeu. O cara chutou ali, mas... Ah, sério? Não. Tá, foi culpa minha. My bad. My bad. Porque... Não, mas olha... Olha essa batida na parede, mano. Como é que a bola foi? Olha isso. É por isso que Starbase... Ah, psionics. Esse mapinha aqui é muito chato. Enranqueado. Não tem como. O cara atirou. Opa, ele errou. Beleza. Ah, o cara tava voltando. Tô sem bucho. Vou dar aquele toquezinho. Pegar a bucho aqui da frente. O cara passou mal. Vai que atua a pole. Opa. Ele errou ele. Ah, era a minha. Essa bola era a minha. Mas beleza. Pode ir, então. Pode ir, então. Opa, foi gol? O que é isso? Nice. Minha bola. Minha é o cacete. Deixa a pole fazer tudo. A pole. Por que eu tô falando da pole? A pole-tronic, né? Tô falando da pole. Olha, olha o cara fez. Parece que eu tô falando da boneca. Olha, são dois legendas. Eles estão sem pardes também. Então isso é bom pra nós. Já que eles também estão sem muito entrosamento, né? Então o cara ia rolar. É isso mesmo? Boa. Opa. Dunk. Ah, foi pra baixo. Que mentira. Ih, a pole tá lá no canto. Ih, e deblada. Ih, boa. Por que eu tô falando da pole? Eu sou retardado mesmo, é. É um cara, isso é lógico, né? Por causa da boneca. Sou retardado mesmo. Mas beleza, 3x2 pra eles. Vamos lá, vamos ter que empatar isso aqui. Buscar nesse mapinha aqui. É só chutar nas paredes que é sucesso. Que a bola engana todo mundo. Beleza, cara. Ah, misclick, mano. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fui pra frente. Eu dei boost sem querer. Pode me xingar à vontade. Eu dei boost. Eu aprendi de réu. Eu dei boost. Olha que babaca que eu sou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou na bola. 4x2. Esse gol foi totalmente culpa minha. Agora eu vou recuperar skin. Quero nem saber. 4x2 me busca da recuperation. Vai, pole. Boa. Opa. Nossa, e aí? Como assim, sorte que o cara tava mal posicionado aí. Vai, pole. Boa, boa, boa. Ó, ela subiu aqui. Deixa que eu tiro. Beleza. Ela vai picar no chão. Tentar complet... Ah, fazer um fake só. Nossa, funcionou. WTF? Deu uma bugadinha no cara ainda. Achei que ele tinha acertado. Ó, o gol foi nesse chute mesmo. Não, olha isso. Eu vi que ele ia pegar. Ah, olha que... Que fake bizarro. Como é que o cara caiu no fake? Como é que ele caiu no fake, só? Beleza. Vamos lá. 4x3. Agora é só fazer um golzinho que já é sucesso. Não sei se vocês estão tendo... Beleza, tirei aqui. Vou tentar pegar aqui o sobrinho só pra... Gol! Ah! Que ladaya. Que ladaya. Não sei se vocês... Olha o lag. Ih, agora lagou bastante. Nossa, agora lagou bastante. Não sei se vocês estão tendo esse tipo de lag. Eu não tô falando desse servidor aqui. Mas eu tava jogando um casualzinho antes. E tava bem lagado. Ih, o cara... Tô desconcentrado aqui. Boa, pode. Tava bem lagado. E eu não tava com o ping alto. Tava lagado o servidor mesmo. Eu não sei se é... Mas alguém tá passando por isso, mas... Por isso. Mas tava bem chatinho de jogar. Que eu não sei, né? Porque eu já tô lagado mesmo. Opa, caiu no... Ô, ele tirou mal. Aqui eu pego. Ih, ih. Peguei. Beleza. 4x4. Empatei a partida. Consegui empatar. Beleza. Buscamos um empate agora. Só manter a calma. E virar. Só manter a calma e virar. Vamos lá. Could have let it go. Let it go. Let it go. Sou muito... Sou muito banana. Só eu que levo... Esses trocadilhos... Na minha vida. Ih, o cara tirou mal, hein? E dunk. 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 Ah! Beleza. Vou voltar. Esse clicão ali. Ih! Ih, ih. Deixa que eu tiro. Ih. O cara tá... Não, beleza. Bloquei o chute dele. Tá valendo já. Vou voltar. Vou pegar o boost aqui. Vem, boost. Boa, boost. É isso que eu tô... Ih! Nossa, agora lagou. Ih, agora caiu. Ah, olha o ping. Ah, agora fodeu. Ah, não, não, não. Net, não faz isso comigo, não. Faltando 20 segundos. Segura aí, galera. Segura aí. E faz um golzinho aí, por favor. Porque agora não dá mais. Ah, olha isso. Não tem como. Vou voltar aqui e ficar no gol, porque... Vai saber. Eu não vou pra frente, não. Ficar paradinho só pra eles terem medo de mim na hora de chutar. 3. Ah, mano, olha isso. Olha esse lag. Coisa chata. Ó. Aí, tá diminuindo. Beleza. Tá diminuindo o over time. Vamos lá. Agora deu uma melhorada, hein? Agora deu uma melhorada. É o sinal. É o sinal da virada. O cara atirou ali. Hum. Acho que eu... É... Beleza. Errei. Vai, vai que é tua. Vai que é tua, Polly. Hum, deu no outro. Vai, o cara atirou. Uma bala vinha aqui. Ó, veio chutar aqui. Picar aí. Ah, podia. Vai, vai. Cadê a Polly? Ah. Polly. É o Polly. O Polly não veio. Vou tirar ali pro lado. O cara foi. Deixa que eu vou no... Beleza. Vou pegar o Polly de trás, então. Já que ele pegou da Frentola. Acho que aqui é sucesso comigo. É, acho que eu não devia ter ido. O cara veio também. E... E gol. Fudeu. Ah, não. Ah. Ah, beleza. 5x4. Gol dos caras. Eles ganharam. Tristeza, mano. Que tristeza. Ó, ainda fiquei... Não, fiquei de MVP ainda. 900 pontinhos. Mas o que importa? O que importa, né? Beleza. 5x4 pra eles. GG. Pro Dedude. Pro Ryan. E pro... Pra Polly. Pra Polly. Porque eu sou chato mesmo. Feminino. Vamos ver. Falta mais uma partida pra eu pegar meu rank, né? Então não vai mostrar rank nada. É, beleza. O cara do meu time era Shooting. E os outros dois era All Star. Mas beleza. O lagzinho deu uma atrapalhada. Não foi aquela atrapalhada. Não é pra meter o migué. Né? Do lag. Mas ele sim dificultou um pouquinho. Mas beleza. Os caras tão falando no chat ali. Holy fuck. Smurf. Não sou Smurf não, mano. Beleza. Vou procurar aqui a próxima partida. Quando carregar eu volto. Beleza. Carregou aqui a segunda partida. Dessa vez eu me lembrei de botar no servidor da Mercado Sul, né? Pra não ter aquele lagzinho chato. Vamos lá. Tem o coach do Sleepwalker no outro time. No meu time tem o Manprim. E o master... O coach é master, né? Co... Ma... Coach... Buguei. Ah, o cara não foi na bola. O cara quer me... Quer me trollar. E... E... Mas beleza. Tiro aqui. Opa, dá pra fazer, hein? Se eu chutar e... Ah, errei. O cara foi um pouquinho mais rápido. E quase foi gol, hein? Beleza. E... Agora fodeu pra nós. E o coach tá mal, beleza? Que eu domino de boas. O cara vai chutar aqui. Deixa comigo. E o cara dividiu comigo. Dei boa. Pegar o booster aqui. N de boost. Opa, deixa que eu vou então. Beleza. Tirei. Vai que é tu agora, meu filhão. Hum... Não foi o melhor chute da vida dele, né? Beleza. Vamos ver se ele vai chutar. Nossa, o cara chutou... Massa. Tirei. Beleza. Consegui tirar. Nossa, nem vi que o cara tava vindo. Acho que eu domino aqui de boas. Tentar dar aquele flip. Mas ele defende. Defendeu. Beleza. Vai. Cadê o cara? Ih, ele errou. Ele errou. Beleza. Vou voltar aqui. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Se ele vai... Nossa, não peguei o boost. Sério? Ele quase der gol pro cara. Eu não peguei o boost. Não fiz merda nenhuma, né? Tirei aqui. Beleza. Vou baixar meu carrinho. E o cara chutou. Vai que é tua. Vai que é do... O cara do meu time ali. O que ele tá fazendo? Boa. Ele perdeu aqui. Deixa que eu tiro, então. Novamente. Ih, ele chutou pra trás. Então vai. Ih, mano. Ele tá se atrapalhando sozinho ali. Eu hein. Parece a minha. Os caras explodiram ele ali. Trina maldade. Nossa. Olha esse shot. Como assim? Nossa. Beleza. Olha esse kick, né? Vocês viram? Tá louco. Tá. O cara roubou meu boost. Agora fodeu. Agora fodeu. Vai que é tua. Nossa. Como é que ele errou isso? Nossa. Quase que ele fez gol contra o cara do meu time. Não tá... Um dos melhores dias dele, né? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Opa, beleza. Dá o fake. Nossa, deu certo. Ó, esse fake foi bonito. Foi mais bonito que aquele outro lá todo estranho que eu dei na partida de antes. Esse dessa vez foi bem... Ó, eu levantei, ó. E o cara caiu. Mas beleza. 1x0. Consegui dar o fakezão. Vamos lá. Achei tão da hora esse meu carrinho. Pegar o boost aqui do lado. E a bola veio aqui. Beleza. Ah, se era isso. Se era isso. Deixa eu voltar aqui. Ah, o boost não vem, né? Porque eu acabei de pegar. Sou um tolo. Ó, vai. Vai que é teu amigão. É, por causa do time deles. Não. Ih. Nossa, não foi gol. Eu quase entreguei o gol. O cara tirou o outro 90. Vou dar aquele shots. Shots. Vai ser gol. Nossa, ele tirou. Beleza. Vai. Ih. Nossa, o cara ainda tirou no rebote. Agora fodeu. Beleza. Tirei. Ih, tô sem boost. E o cara me deixou a bola aqui sem boost. Ele quis me bugar a mente. Vai, vai. Sai do gol e tira. Boa. Boa. Deixa que eu pego aqui o boost do lado. Não sei se eu falei, mas... O meu rank antes de ficar sem jogar muito tempo e perder o rank era all-star. Eu não me lembro que divisão que era. Realmente eu não me lembro. Mas era all-star. Então, acho que eu nem vou recuperar. Mesmo se eu ganhar essa aqui, porque eu perdi a de antes, né? Que foi a... Que eu sou um burro animal que boto no servidor gringo. E aqui é no sul ainda. Aqui não é... Ah, fodeu. Nossa. Boa. Ah. Beleza. Aqui eu moro no Rio Grande do Sul e é pior. E é bem pior que os outros estados que moram, sei lá, em São Paulo. Na gringa não fica... Aqui lagam um pouquinho mais ainda. Porque é bem mais no sul, né? Vou tentar dar aquele... Ah, nossa. Quase deu certo. Quase deu certo. Aquele passezinho ali foi muito forte. Aqui ainda lagam um pouco mais que no... Lá pra cima do país porque fica mais longe. Beleza. A bola vai sobrar aqui. Vou tentar dar aquele dunk e... Ih, nossa, quase. Não imaginei que ele fosse errar. Eu ia tentar dunkar o... A tirada de bola dele. Beleza, que eu ganho. Vou tentar chutar aqui e surpreender eles. Beleza, cadê o cara no voo? Ah, ele não tava lá. Não tava lá. Pegar aqui o boost. Vamos lá. Ih, o que ele fez ali? Não sei. Opa. Ih, o cara me chutou. Mas... Tranquilo. Vai que é tu então. O cara foi na bola. Nossa. Imagina se tivesse alguém ali. O cara ia dar um passezinho açucarado. Pô, beleza. O cara tinha um daquele chute. Só um escravo que o cara vai defender. Olha, ele não defendeu. Beleza, 2x0. Eu achei que ele ia defender pra mim pegar o rebote da tirada de bola dele, mas... Ele acabou que não defendeu. Então foi diretão 2x0. Agora só manter o placar. Que é sucesso. Só manter o placar que é sucesso. 2x2 acho que é o maior do mais trick que tem, né? Eu só não jogo muito. Pega a bola agora, amigão, que eu vou no boost. Eu só não jogo muito porque não tem muita gente. Não tem caos, né? Então agora eu só vou jogar pra gravar mesmo. Porque se eu me esforçasse assim em jogar ranqueado, eu nem ligo muito. Jogo bem mais casualzão. Ó, o cara tirou... Ih, o cara do meu time errou. Mas beleza, eu tirei. Vou aqui pra cima dos caras. Dá aquele toquezinho. Ver se eles vão se atrapalhar. Ah! Tentei tirar do goleiro. Quase que deu certo. O cara tá vindo pra cima. Opa, beleza. A bola subiu aqui. Vou tentar completar. Ah, o cara tirou. Ficou muito forte. Acho que eu dei um chuta muito forte. Pegou a boost aqui. Boa, boa. Agora é só fazer, beleza. Eita! O cara roubou o meu gol, mas foi nice. Porque foi de bicicleta. Foi legalzinho. Sorry. Não, sorry não, mano. No problem. Porque ia ser gol, mas ó, ele completou ali. Foi mais bonito. Ó, os caras quitaram. Desistiram, na verdade. Beleza. GG pro Manprim 452 do meu time e pro The Sleepwalker e pro outro. Qual que era o outro? O outro, qual que era? Que eu não me lembro. Era o Colt. Beleza. Ó, ganhei All-Star. Recuperei meu rank que era. Todo mundo era All-Star nessa partida. Achei que eles eram o rank mais baixo. Mas não mostra, né, que divisão eu sou. Né, que ladar. Eu não mostro. Vou até salvar o replay aqui. E vou olhar aqui, então, qual que é a minha divisão, né. Porque não mostrou ali, então vamos ver. Divisão. Que bosta. Beleza. Mas peguei All-Star, né. Então é isso aí, galera. Essas são as partidas. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira partida, né. Tolice minha. Deixei no servidor gringo. Acabei. Não vou dizer que eu perdi por causa do lag, né. Mas atrapalhei um pouquinho. Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve pros 25 primeiros a pedir no vídeo anterior. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que não vou repetir a mesma pessoa que eu me lembre, se não. Cês tão ligado, né. Tem que dar oportunidade pra todo mundo. Salve pro Ai João, pro Roquei de Games, pro Digas BR, pro Wilker Dias, pro Ryan S. Ryans, pro Leo Krause, pro Matheus BR, pro iEvolution, pro Chapai LOL, pro Victor Gameplays, pro Gui Palagi, pro JPBR703, pro Mr. God, pro Gabi Goki Plays, pro No Name, pro Raul NTC, pro Eric Pappes, Mookie Play, Frank Gameplays, BLP, Rony Weasley, Samuel Zaque Pedreira, Zepedo Players, Arthur Silva e Vinícius Miller dos Santos. Esses foram os 25, então é isso aí. Obrigado a todo mundo. Valeu, falows. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho